Música Música Nosso árbitro pladeirão ali analisando E o árbitro pladeirão vai decidir Se o atleta tem condição de voltar Ou não tem condição de voltar É um jogo de São Bento É um jogo de regional É bom pro SAC que não teve nenhum golpe legal Não teve nenhum golpe legal, exatamente Todos os golpes limpos entraram Vai você, vai você Vai você, você Vai você, você Vai você, vai 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 você